Música 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 E ai meus amigos, beleza? Eu sou o Tecido e sejam muito bem vindos A mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, estamos aqui pra mais um Vídeo da nossa série de Pokémon Treinadores, então já deixa O like, é muito importante, é novo aqui no Canal, já se inscreve, ativa o sininho Da notificação, porque eu posto vídeo todos os dias Aqui nesse canal, beleza? Rapaziada, mano, hoje eu tô Com uma ideia muito top Um esquema muito top Pra gente ganhar muito dinheiro Aqui nessa série, mano, sim Mano, vocês podem ver aqui na minha carteira Que parece ter dinheiro Parece, porém, não tenho nada Eu tenho apenas 1 dólar Eu tenho apenas 1 dólar Porém, a gente vai fazer muita grana hoje E mano, eu tô com um esquema muito top Pra gente ganhar muito dinheiro E mano, muito, muito fácil Vamos dizer por assim Bom, esse meu projeto que eu quero fazer Ele não vai ser feito em apenas um episódio Não vou conseguir bolar esse projeto Apenas nesse episódio Provavelmente vai uns 2, 3 episódios Pra gente bolar esse esquema Porém, mano, quando a gente bolar Vai dar muito dinheiro Pode ter certeza que vai dar muito dinheiro Ai, nossa, mano, nosso Bellsprout Bellsprout Caraca, boa, perfeito, mano Boa, tá evoluindo, ó Daqui a pouco o nosso monkey Tá evoluindo também Tá boa Ele virou Ele virou, 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 virou Bellsprout Espera, virou Wimping Bell Wimping Bell Daqui a pouco ele vira Mano, o pior é que eu peguei esse Bellsprout aqui, tipo, suave Sem nenhuma pretensão de usar ele E agora acabou que eu tô usando ele Enfim Eu tenho aqui alguns minérios Pra mim vender E eu vou, mano Tentar pegar o máximo de dinheiro possível Agora Talvez eu consiga Ganhar alguma grana Não sei, talvez Eu preciso de 100 dólares Pra mim poder comprar um terreno Tá, vamo lá Aqui, né Eles vendem apricórnio Que a gente consegue ganhar aqui com apricórnio Beleza Vou fazer o seguinte Eu vou colocar, no caso Uma fornada aqui Beleza Vamo colocar pra esquentar Essa parada aqui Vou precisar de mais Uma crafting table Vou precisar de mais fornalhas Mano, vamo agilizar Esse processo aqui Primeiro que Eu vou ter que esquentar Os ferros que eu tenho Porque eu fui, mano Eu fui atrás de muito Mas muito ferro mesmo Beleza Então vamo fazer aqui Outra fornalha Né E mano Eu achei uma caverna Onde tem muito minério, mano Então se eu quiser minério Eu simplesmente vou lá E consigo É Minério Muito fácil por lá, tá ligado? Enfim Vamo lá então Separ agora esses ferros aqui Vamo lá Tem 12 ferros aqui E mais ou menos uns 14 aqui Vamos dizer uns 26 ferros Deixa eu dar uma olhada aqui Minério Mano É 26 dólares Entendi Beleza, beleza, beleza Ou seja É É É É um preço bom, né? É um preço bom Um dólar Por um ferro Seria Se fosse mais carinho Mais interessante Mas no problem São 25 centavos É O carvão, né mano? Hum Entendi, velho Entendi Beleza, suave Ah Eu também tenho aqui algumas apricornas Que eu posso vender Mas a minha ideia No caso Era A minha ideia no caso Era meio que plantar elas E é isso que eu vou fazer hoje, mano Eu vou literalmente plantar essas apricornas Porque mano Eu plantando elas Eu vou multiplicá-las, tá ligado? Então isso é bom Porém eu quero dar uma olhada aqui antes Não é desse lado aqui Desse outro lado Eu quero dar uma olhada antes Lá no vendedor de apricornas Ai nossa, bugou tudo aqui Lá no vendedor de apricornas Que ele se ameaça Ele fica aqui na frente Ó Aqui exatamente Aqui é a vendinha dele Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que que ele faz Ele no caso vende apricornas Pra gente Por um dólar, né? E ele também É É Não, calma Esse aqui na verdade não vende não Ele compra A gente compra dele Isso A gente compra Tá Ele não vende Ok O que que a gente vai ter que fazer agora? É Se eu plantar as apricornas aqui pela redondeza O pessoal eles podem muito bem roubar E eu E eu que eu não quero Eu não quero que eles venham roubar Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas apricornas que eu tenho Vou plantar todas Todas, todas, todas Vou ficar um tempo ali esperando elas crescerem E eu vou pegar o máximo que eu puder Porque eu vou ganhar Mano, eu vou comprar meu terreno apenas vendendo essas apricornas, tá ligado? Então eu vou meter o pé Né, cadê? Opa, sai daqui Deixa eu matar esse Executor Aí não Vai demorar pra matar Pera Aí dá aqui um Poison Ah não, mas Poison não funciona nele Enfim Não é problema Vamos dar a recuar Vamos recuar E vamos, mano Vamos Num lugar longe Pra gente plantar essas apricornas aqui Pra gente realmente ganhar muito dinheiro Bom Tomara que ninguém brota lá no banco e pegue meus ferros Porque ali Quem quiser brotar pra poder pegar meus ferros pode Mas tomara que ninguém brote Se bem que tem ninguém nos ajudou além do João Então tá suave Vamos lá então Enquanto tá o lugar mais longe possível E vamos fazer nossa plantação de apricorn E lá que a gente vai conseguir pegar bastante apricorn pra gente poder vender, mano É, mano Trabalho braçal Complicado demais, mano Mas, velho Valeu a pena Tamo com muita apricorn, velho Ó Eu queria mais Sim, eu queria mais Porém, mano Acredito que estando aqui até é o bastante Pra gente poder comprar É, o nosso terreno É, eu plantei no gasto vermelho aqui Depois eu comecei a plantar umas brancas Só que essas brancas demandam pra crescer demais Porque eu acho que o sol tá tampando aqui, ó Essa aqui tampa Essa aqui Não tá crescendo Mas, mano Peguei bastante branca também Acho que branca também foi uma das que eu peguei bastante E vermelha foi a que eu mais peguei, mano Vermelha foi a que eu mais peguei As outras também não peguei tanto, ó Porque, ó Nem essa aqui cresceu direito Porque eu fui plantar mais Nem essa aqui cresceu direito Mano, eu juro que eu fui uma mula Eu fui uma mula Eu fui uma mula O que 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 eu fiz? Eu plantei um pouco aqui Fiquei brincando nessa aqui Esqueci de plantar mais Esqueci de multiplicar mais aqui Aí eu fui multiplicar quase agora Ainda não tá crescendo Por algum motivo não cresce esse troço aqui Mas, enfim Isso aqui, mano Eu vou quebrar Porque eu não quero que ninguém Vem aqui pegar essas apricornes Mas, pô Dá uma... Dá uma dó no coração Quebrar isso aqui Mas, mano Eu preciso quebrar isso aqui Senão o povo vai usar isso aqui, ó Né? Isso aqui também é madeira também E madeira também dá dinheiro Porque senão o povo vem aqui E pega e acaba se aproveitando Não quero que ninguém venha se aproveitar aqui de mim, não Ninguém vai se aproveitar aqui de mim, não Vamos quebrar essas apricornes aqui E, mano, dá muita dó, velho Sério, dá muita dó quebrar essas apricornes, mano Deixa eu pegar aqui antes Dá dó pra caramba, velho Porque o maior trabalho Vou poder pegar essas apricornes Vou ter que quebrar agora, mano Mas e a vida? Cadê vai? Quebra, quebra Pega essa aqui A gente vai quebrando aqui agora, mano Caraca, mano Ó Se bem que eu vou deixar aqui, vai Depois eu pego, mano Na moral, é Depois eu pego Vamos botar lá pra... Lá pra... Lá pra cidade Pra gente poder vender isso aqui Comprar nosso terreno, mano Beleza Tamo chegando na cidade, meu querido Tamo chegando na cidade A gente vai pegar nossos milhões Ai, queria que fosse milhões Bom, vamos lá Vamos ver quanto de grana A gente vai conseguir arrecadar, velho Vamos ver quanto de grana A gente vai conseguir pegar Aqui nessa cidade Vamos dar uma olhada Suba aqui Nossos ferros já esquentaram Perfeito Se bem que eu tô com bastante apricornes Então, mano, vai dar... Bastante grana, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar tudo aqui, ó Vamos pegar Mas, velho Isso aqui não vale quase nada a pena, mano Esses ferros, na moral Eu comprei mesmo assim Mas, enfim Não vale muito a pena, não, velho Vamos pegar aqui as moedas Vamos colocar aqui na carteira Perfeito Tamo com 28 dólares Beleza Ai, me esquenta as apricornes, mano Ai, eu tinha esquecido, galera Vou esquentar a apricorn, mano Não, mas sem problema Aqui a gente faz rapidão Pera aí Faz uma Ai, eu fiz errado Pera Faz duas Beleza, faz três fornalhas Deixa eu colocar... Nossa, tá mó bagunça aqui, né, mano? Mó zona Ai, velho Meus carvão tá acabando, mano Eu vou usar as madeiras Eu preciso fazer, no caso Carvão com madeira Tá, vou usar aqui, ó Beleza, mano Tá, velho Eu tô com bastante apricorn, né Porém, mano Eu não vou conseguir esquentar todas Mas, ó Dá pra pegar uma grana sim, mano 2 2 2, acho que são 2 Aqui, 4 No caso, são 4, né 2 São 2 dólares apricorn Deixa eu ver 28 29 30 31, 32 Exatamente São, no caso Apricorn esquentada Ela dá 2 dólares 2 dólares Então, a gente tem Vai esquentar essas Essas que a gente tem E... Vamos vender Mano, a gente precisa de 100 Né? A gente precisa de 100 Pra gente poder comprar o nosso terreno Cadê? Tu fez os carvão aqui? Fez a pouco o carvão? Deixa eu dividir esses carvão aqui Deixar 2 aqui Deixar 2 2 aqui Beleza Ainda pode já dividir aqui algumas apricornes Pra esquentar Beleza Isso aqui vai agilizar um pouco o nosso processo, mano Vai agilizar um pouco o processo aqui Tá, tem mais carvãozinho aqui Aqui tá de boa Um pouco mais de apricórnio Beleza, 16 A gente vem aqui Pega mais Beleza Cadê? Vamos ver Vamos colocar mais 48 dólares Mano O objetivo aqui São 100 dólares No nosso bolso, galera 100 dólares Pra gente poder comprar o nosso terreno, mano Beleza Tô com 36 dólares De acordo com meus cálculos A gente vai ganhar o dobro, né? Tô com 36 E aí cada uma A gente... E cada apricórnio que a gente vende A gente ganha, no caso 2 dólares Então... Bom, de acordo com meus cálculos não Porque eu nem calculei Mas enfim Eu acho que vai dar bastante grana agora Acho que vai dar mais de 100 dólares, mano Vamos ver Vamos vender tudo aqui Vende, 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 vende Beleza Pegamos 36, mano 36 moedas Aí solto aqui Beleza Vamos pegar a grana Fechou E vamos tacar Boa, moleque 120 dólares Perfeito Vou quebrar isso aqui Que por enquanto não vou precisar esquentar Mas já esquentou algumas Sem problema, hein? Beleza Vamos pegar tudo que a gente tem Que é nosso Vamos pegar tudo aqui Beleza Vem você também Que vai vestir em table Vamos comprar nosso terreno agora Rapaziada Agora é hoje Que a gente vai faturar um monte Mano Agora que eu vou ter meu próprio terreno Vai ser muito mais fácil Pra gente poder É... Trabalhar nessa questão, né? Enfim Eu também tenho outras coisas aqui Pra poder vender Que no caso são esses pozinhos aqui, ó Que também é muito importante Porém eles dão bem pouco dinheiro, mano Vai, compra, compra, compra Comprei O que eu tenho mais pra vender? Ahn... Carvão Eu tô gostando de carvão ali, mano Oh, e vende carvão integral também, mano Que da hora Boa Tá, de minério eu não tenho nada De madeira Eu tenho algumas madeiras pra poder vender aqui Mas aqui só vende em pack Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é comida Enfim, acho que eu não tenho mais Nenhuma grana assim pra colocar Mas enfim, estamos com 123 dólares É... Se não me engano são 100 dólares no terreno Então, ou seja Vai... Vai sobrar 23 dólares pra gente Agora eu não lembro de que vende os terrenos, mano Acho que é aqui Deixa eu... É, aqui mesmo Aqui com a Laurinha aqui Compre o terreno Tá, vamos ver qual que é o terreno que a gente vai comprar Vamos dar uma olhada Pera aí Cadê os terrenos? Cadê os terrenos? Galera, cadê os terrenos? Tá, ó Vamos lá Ah, eu tô conseguindo ver pelo mapa Mais ou menos, mano Tô mais ou menos conseguindo ver pelo mapa Pera aí Vamos pra cá Por que tá bugado? Não sei Mas espera Ah, agora bugou foi tudo Agora bugou foi tudo os terrenos Ei, pera aí Ai, eu caí no buraco Pera aí Vamos sair desse buraco aqui Ai, caramba Carambola Esse é o waypoint bugado meu aqui Tá, cadê o terreno? Nossa, mano Bugou muito aqui agora, velho Não consigo ver nada Não consigo ver nada Não consigo ver nada, mano Pera aí, pera aí, pera aí Foi o seguinte Tá, o terreno que a gente tem ali Que é um terreno bom, né? Se eu não me engano Um terreno que é interessante É o terreno de número 1, mano Eu tô querendo comprar o terreno de número 1 Ou o terreno de número 7 Se eu não me engano O João Ele comprou o terreno de número... Ah, não Liga pro... Pera aí Liga pro que número Acho que foi o número 8 Que ele comprou Eu tô pensando em talvez Comprar o de número 1, mano Vamos dar uma olhada no de número 1 Ó, o terreno de número 1 É nessa direção aqui Então esse aqui é o terreno de número 7 Que é um terreno até que interessante Porém, ele é... Tipo, ele é muito cercado Então não dá pra expandir nada E com o terreno de número 1 A gente consegue expandir pros outros lados, mano Cadê, ó? Ah... Aqui também Acho que esse terreno de número 2 Dá pra expandir Dá pra... Pra dentro da água E o de número 1, mano Acho que é o mais interessante Vou ver se alguém comprou Terreno sem dono Beleza No caso, dá pra gente expandir Pra lá, ó Pra aquele outro lado, mano Porque que acontece Esse terreno aqui Ele tá fechado Aqui em volta Porém, mano Eu posso crescer esse terreno aqui Então, mano Vai ser muito interessante A gente poder pegar Esse terreno Então é esse mesmo, rapaziada A gente vai comprar esse terreno aqui Que é o terreno de número 1 E, mano A gente vai expandir esse terreno Pra gente poder fazer, mano Esse terreno aqui O lugar de compra, né? O lugar onde a gente vai faturar Muito dinheiro E se, velho O nosso projeto também Projeto É interessante também A gente vai comprar outros terrenos Mas, por enquanto A gente vai comprar só um Mas a ideia É comprar outros Pra gente poder ter mais terrenos Pra gente poder trabalhar Entendeu? Vamos lá, então Vem comprar terrenos É lá do outro lado? Ou é aqui? Não, é aqui mesmo Pera aí Vamos lá Ai, esse Pokémon tá comigo Dá licença, meu querido Tá, eles estão do outro lado Beleza Fechou Sobe, 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 sobe Vamos lá, então Terreno de número 1 Terreno de número 1 Com Ai, preciso trocar Ai, preciso trocar pra essa grana aqui One runner Essa eu tinha esquecido, mano Tem que trocar, velho O dinheiro Vamos trocar, então Pera, onde é que troca, velho? Ah, com esse cara aqui Tá, eu preciso Eu preciso de qual nota? Eu preciso da nota de 1 runner O que é o 1 runner? Eu preciso da nota Essa aqui, ó Essa aqui Eu preciso dessa nota aqui Ahn, eu preciso trocar no caso Hum Essas moedas, mano Nossa, velho Pra trocar dinheiro vai ser um saco Pra trocar o dinheiro vai ser um saco, mano Deixa eu pegar essas moedas aqui Troca isso aqui fora Eu tô com moeda de 1 dollar Posso trocar ela pra De 2 dollar Deixa eu ver aqui Ah, tem que ser 1 por 1, mano Tá A de companhia de 2 dollar Eu consigo trocar para 5 Beleza Fechou Eu tenho mais alguma coisa na carteira? Tem mais alguma coisa na carteira Tenho Mano, dá muito cheio no inventário, velho Pera, vamo lá, vamo pegar mais Vamo trocar o máximo Pega, 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 beleza Beleza Agora a gente vem aqui E pega a nota De 5 De 10, eu consigo pegar a de 10 Ahn, pera, tem que pegar a de 5 também Vai, pega a de 5 A de 5, depois a gente pega o de 5 Beleza, então a gente vai trocar aqui Pra 5 de 10 Eu sei que tá com 50 conto aqui Já em nossas mãos Beleza, vamo ver Tem mais algumas moedas aqui Hummm Pera, eu acho que não vai dar Não vai dar não, galera Ó, pera Não foi aqui, ó Ih, bugou Pera, eu não Calma Bugou meu dinheiro, galera Bugou meu dinheiro, mano Ah, véi Meu dinheiro bugou Beleza, mano Tem que tomar muito cuidado aqui Pra trocar dinheiro Porque se acontece bug Mas já resolvi o problema aqui, mano Já tá resolvido aqui Esse carinha aqui Esse carinha vende algumas coisas aqui Enfim, mano Então aqui com o nosso dinheiro Agora vamo Ah, ah, não, pera Tem que trocar pro Pro de 100 lá Pera aí Eu não troquei Tá, vem aqui E pega essa aqui Calma aí Vamo lá As duas notas aqui Beleza A gente vem aqui E pega essa nota de 100 Que a gente precisa Ô, me dá minha moeda Calma, vem Agora Com essa notinha aqui A gente vai comprar O nosso Terreno Rapaziada Vamo aqui então Na Lauritia Vamo lá pegar o terreno de Número 1, moleque Então, mano Estamos aqui com o nosso Terreno aqui Nosso terreninho aqui Conquistado E a partir de agora, mano A gente vai trabalhar aqui nesse terreninho Pra gente ganhar muito dinheiro, velho Pra gente ganhar muito Mas muito Dinheiro mesmo Beleza? Galera Mano, comenta aqui Ideias que vocês podem ter De Formas pra gente Conseguir bastante dinheiro Né, mano Vai ser muito interessante Porque eu tenho algumas ideias Porém, vocês são bem Vocês são bem inteligentes Vocês são bem Interativos Talvez vocês tenham ideias melhores Que as minhas Pra gente poder faturar Bastante dinheiro aqui Então, eu faço o seguinte Vamos quebrar isso aqui E vamos colocar aqui, ó A seguinte frase, mano A seguinte frase, velho Terreno do Teceve Terreno do Teceve Terreno do Teceve Nossa, coloquei terror Terreno do Teceve Boa, perfeito Mano, minha plaquinha Meu bagulho até quebrou aqui Enfim, no próprio Mano, tá aqui o nosso terreno Então vai ser aqui Que é onde a gente vai trabalhar Com as nossas coisas Vamos lá, então no momento Vou colocar aqui no caso As apricornas que a gente já tem Então já vamos colocar aqui Lembrando que Ninguém pode vir aqui roubar A galera sabe que vocês verem alguém Vindo aqui no Terreno pegar Apricorn, isso é roubo Ou seja, isso é ilegal Aqui na série Então se vocês pegarem Vocês podem denunciar Que essa pessoa que fizer Tal atitude Vai ser devidamente punida Então se vocês verem Esse tipo de atitude, beleza? Bom, então temos bastante aqui Apricornas pra gente plantar Então eu vou vir aqui, ó Plantar essas apricornas aqui Ó, vamos lá Tem bastante dessas aqui Uma de branca, velho Mano, esse literalmente Esse terreno vai ser só Pra apricornas, galera Esse terreno aqui Vai ser literalmente Só pra vir pra apricornas, mano Vamos lá, ó Vamos lá Vamos tirar um pouco Dessa aqui também Perfeito Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui E vamos, mano Colocando todas Nossas apricornas aqui Plantar todas Pra gente poder Quanto mais a gente planta Mas a gente vai receber depois A gente vai conseguir trocar Pra muito dinheiro, mano Muito dinheiro E eu quero ser muito rico aqui Nessa série Eu quero ter muito dinheiro, mano Eu vou ser bem ansioso aqui Nessa série Quero muito dinheiro Quero muito dinheiro Quero ficar muito rico Enfim, mano, tô plantando aqui Vai crescendo com o tempo Também tem... Tem a azul pra plantar Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like É muito importante Seja novo aqui no canal Já se inscreve Como eu disse Segue também no meu Instagram André Intensivo Muito importante E, velho, comenta E não esquece de comentar As ideias aí Pra gente poder fazer Muito dinheiro aqui, mano Eu vou dar uma dica Do que eu quero fazer, ó Só pra que a gente chegue até o final Vou fazer uma farmzinha automática De... De plantação, mano Plantação automática, velho Exatamente, mano Vai ser muito show, hein Vai ganhar muito dinheiro É... Quando eu fazer isso Mas enfim, plantei todas aqui Tenho que plantar mais algumas aqui Mas enfim Com isso eu vou fazer em off aqui Mas muito obrigado Se vocês assistiram até aqui Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau